Fogões Maringá, assistência técnica de fogões, mais uma manutenção para mostrar para vocês. Essa é a mangueira que estava atrás do fogão, tive que retirar o fogão para fazer a manutenção. Um fogão braço-tempo de quatro bocas, mais antigo, não é tão moderno, com acendimento automático e o reloginho. O problema estava no forno, ele acendia e apagava. Eu vou estar mostrando, eu liguei a lanterna para mostrar para vocês que o problema estava ali. Essa parte aí do lado direito é o termopar, ele tem que esquentar e pega fogo ali, bate naquela peça, esquenta aquela peça e aqui em cima ele libera o gás. Então não estava liberando o gás aqui em cima na válvula de segurança. Então foi necessário fazer essa manutenção para que o forno, a peça do forno lá embaixo não apagasse mais. Agora eu fiz a manutenção, você vê que está ligado e não apaga mais. O cliente acendia e apagava, acendia e apagava. Então essa manutenção foi necessária para que isso não ocorresse mais. Porque não tem como usar o forno se o forno apaga. Está aí a parte interna dele. Inclusive tinha um ferro solto aí, não sei se vai dar para vocês verem. Mas tinha um ferro solto aí dentro. Aparentemente ninguém tinha aberto não. Veio de fábrica sim. Esse aí foi uma peça que estava bem danificada por causa da devida ferrugem. E eu consegui fixá-la ali com dois parafusos laterais. Mas o fogo ficou muito bom. O fogo ficou... Já estava, não mexi no fogo não. Já estava muito bom, mas agora ele não apaga mais. Isso é importante para o cliente. Está aí ele pronto. Todo fechado, né? Eu faço tudo isso na frente do cliente. Para que ele possa ver, né? Todo o serviço sendo executado. Beleza, pessoal? Mais um serviço aí. Mais uma manutenção para vocês conhecerem. Da fogões Maringá. Assistência técnica de fogões. Deixe nos comentários. Algumas dúvidas, sugestões também, tá? Não esqueça de se inscrever se você não é inscrito no canal. Estamos chegando a 4K. Graças a Deus. Forte abraço. E até o próximo vídeo. A próxima manutenção.